Perguntinha, doutor, essa doença também chega a algum momento atrofiar o cérebro, alguma coisa assim, dificultar de pensamento, de estruturar um pensamento ou não? É mais físico mesmo? Normalmente é uma doença em característica física, mas tudo que vem físico e que envolve do crônica, normalmente o paciente sente, um paciente geralmente tem depressão associada, você vê que ela perdeu 30 quilos, se eu não me engano, passou na reportagem. Foi, tá com 43 quilos ali, né? Imagina, então perdeu muito peso, então esse aspecto emocional vem junto. E a depressão é uma das principais causas de queixa de memória. Então, normalmente o paciente vai se queixar, mas não tem nada específico no cérebro. E isso dói, doutor? O espasmo dói? É terrível. O que acontece? O paciente, ele tem uma contração involuntária. Então, lembram a câimbra? É aquilo constantemente. Então, assim, às vezes ele sente na perna, às vezes sente na coluna, imagina uma cantora, ainda mais que viaja muito, né? Tanto que ela cancelou a turnê inteira da Europa que ela ia fazer esse ano. Porque realmente, né, você tá, de repente, tem paciente que fala que ele tem queda em bloco, então ele vem andando e repete o espasmo, é tão intenso que ele cai sem possibilidade de defesa, porque o corpo dele trava. Principal que esse paciente é dor. E aí, é naquele momento, doutor, dá o espasmo e depois ele para? Depois para. Então, o paciente tem um espasmo, então o paciente fica muito seguro, né, pra falta de controle do corpo, a dor vir. Então, normalmente, você vê que até a notícia, o jeito que ela dá é bem espontâneo, né? É um sofrimento muito grande, né? De chegar ao diagnóstico, saber que não tem cura e você saber que vai conviver, óbvio que os remédios já melhoram, né? Mas você vai conviver com aquele processo de ter dor. Nossa, e aí ela fala...